E a Polícia Federal prendeu nessa segunda-feira uma mulher suspeita de organizar e financiar a invasão dos prédios dos três poderes em Brasília. Elisângela Cunha Pimentel Braga se entregou à Polícia Federal após a Operação Ulisses no Rio de Janeiro, contra os suspeitos de financiar os atos golpistas. Segundo as investigações, Elisângela recebeu doações que foram repassadas para manifestantes que estavam acampados aqui em Brasília. Legenda Adriana Zanotto